Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, gente, começando mais um vlog pra esse canal. O último vlog que eu gravei foi em dezembro. Nem finalizei o vlog, ficou uma mistura. Falei, quer saber? Vou excluir e vou começar de novo. Ano novo, vlog novo, não é mesmo? Bom, hoje é 14 de janeiro e assim, até demorei pra começar a gravar. São 8h43 da manhã, já quero começar lendo porque já tô atrasada. Gente, deixa eu contar pra vocês. Enquanto eu espero a live da Pan, quer dizer, eu acho que eu não vou esperar porque ela começa 9h30 e são 8h44. Acho que dá pra eu ler antes disso, não é verdade? Esse ano eu mudei minha carga horária de vida porque eu tenho metas, né, gente, pra bater esse ano. Eu coloquei em mim mesmo que eu tenho metas de leitura pra esse ano e a forma que eu estava lidando com os horários ano passado não tava dando, né? Negócio quarentena, né? Você quer acordar tarde, o dia não rende, o dia é mais produtivo quando você acorda cedo e vai dormir cedo. Mas ontem, gente, ontem eu fiz minhas 4h e pouca da manhã. Por quê? Porque eu organizei todos os vídeos pra fevereiro já e pra março e pra junho. Então, olha só, já tem um vídeo já, só falta gravar mesmo, já tá preparado. Tomou meu tempo, tomou minhas leituras porque eu abri mão de 200 páginas pra fazer isso. E assim, correr atrás do prejuízo. Durante a manhã eu não como nada, então eu vim direto aqui pro cantinho, né, que depois eu vou mostrar pra vocês. O meu cantinho, gente, a minha instante tá ali atrás, depois eu mostro pra vocês. Tô com a cadeira aqui, ó, que foi da cozinha, mas tudo bem. Depois a gente compra a nossa cadeira, a game, na verdade, ó, separei minha água, que eu já tomei, né? Separei porque eu quero fazer as minhas leituras. Daqui a 43 minutos, tenho a live de Sprint da Pan. E eu quero, antes disso, tirar meu atraso de orgulho e preconceito, né? Eu acho que tô atrasada há um dia de meta. Peguei o livro da Julia Quinn, aí não larguei. Bebam água, tá? Então eu vou começar, né, minhas leituras. Eu não quero que esse vlog fique longo. Todo vlog eu falo isso e todo vlog eu me arrependo de ter gravado e de ter falado tanto, mas é isso. Eu quero falar sobre essa primeira semana de janeiro primeiro, né? Que, assim, foi muito produtiva pra mim, como alguns de vocês acompanham aqui o canal. Essa primeira semana de janeiro houve a maratona, né? A maratona level up. E foi maravilhosa, entendeu? Eu consegui ler dois calhamaços. Passou ali 400 páginas, é calhamaço pra mim. E três livrinhos fininhos. Então, assim, obrigada, meu Deus. Então, assim, a gente já começa a primeira semana do ano lendo o quê? Cinco livros, gente. Cinco livros. E estamos na segunda. Eu finalizei mais um, Harry Potter. E tem mais oito leituras em andamento. Assim, que eu estou lendo ali, lendo aqui. Porém, eu acho que só vou terminar no fim do mês mesmo. Fiz minhas metas também diárias. Então, tipo, cada dia eu tenho tantas páginas pra bater dos livros. E tá bem tranquilo. Tô conseguindo bater. Mas hoje eu tenho que tirar os atrasados de ontem, né? E, gente, não aconselho que vocês atrasem leitura. Se você tem um cronograma, quantas páginas pra ler por dia. Se você tá participando de uma LC, principalmente LC. A meta de hoje, por exemplo, do capítulo 3 ao 14. Aí você fala, ah, não vou ler. Vou deixar pra amanhã ler a meta de hoje e de amanhã. Gente, não faça isso. Porque depois de dois dias atrasar, vai virar uma bola de neve. Você vai ficar perturbado pra terminar. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Experiência própria, tá, gente? Já trazei metas de leitura, assim, de 50 páginas. Eu tive que ler as 50 páginas e as metas daquele dia. Então, não aconselho, tá? Então, sem demoras, né? Vou terminar logo, Orgulho e Preconceito, as metas. Enfim. Já a LC chega ao final. Vai ser mais um livro concluído. Harry Potter já chegou ao final. Hoje é a discussão final. Já mais um livro concluído. E eu tô muito feliz. Ah, eu quero falar que mês que vem tem quatro LCs. Ontem eu também organizei quatro LCs. Já separei os horários, as datas. Tudo que eu vou fazer, né? Mês que vem. E, assim, muito feliz. Hoje eu vou postar no grupo. Começar a divulgar hoje lá no Instagram também. Né? Pra dar tempo aí. Duas semanas pra você adquirir seu livro. Pra participar da LC. E é isso aí. Ah, e qualquer coisa. Se você quiser comprar alguma coisa na Amazon. Use meu link que está aqui embaixo, tá bom? É isso aí. Voltei, gente. Finalmente terminei minha meta de orgulho e preconceito. Já comecei o quê? Para Sir Philip com amor. Li mais cem páginas. Jesus, muito apaixonada. Meu Deus. Enfim, né? Eu achei que não ia gostar tanto no início. Mas eu gostei. Eu tô gostando. Já foi as metas de hoje. Pra ele eu só tinha cem páginas. Passei até um pouquinho. Agora é meio de 57. Eu quero tomar um banho. Lavar o cabelo. Porque hoje mais tarde eu vou gravar vídeo também pro canal. E daí eu volto pra ler a tarde inteira. Oi, gente. Bom dia. Hoje já é 15 de janeiro. São 7h56 da manhã. Gente, ontem eu capotei às 9h. Aí acordei e era 7h21 coisa. E aqui já estou pronta pra quê? Pra fazer a maquiagem. Pra eu gravar um vídeo rápido. Antes que o barulho aqui da sociedade comece. Porque vocês sabem que eu tô tendo muito problema com barulho. Eu não consigo fazer nada. Então eu vou me maquiar rapidão agora. Como vocês me pedem bastante pra eu mostrar como é que eu me maquio e tal. Eu vou mostrar pra vocês, né? Eu só vou mostrar pra vocês mesmo o básico que eu faço. Até porque eu não faço muita coisa, não. Já hidratei meu rosto. Já lavei. Uma bosta. Já hidratei meu rosto. E vou usar a base da boca rosa. Eu gosto bastante do efeito que ela dá na minha pele. Acho que ela não é pesada. Tipo, eu não sinto ela no rosto. Mas eu sinto que ela tá o quê? Tapando tudo. Deixando a pele uniforme. Já que eu não tenho muita mancha. Gosto do efeito que ela dá. Aí eu passo um pouquinho mesmo. Não gosto de passar muitas camadas, não. Olhem bem, gente. A diferença que dá. Aqui tá toda uniformizada. Tá vendo? Apesar que, gente, pele normal não é uniforme, tá? Nós temos manchinhas. Nós temos uma parte mais clara, uma parte mais escura. E é normal. Pronto, gente. Agora vem só com o quê? Com pó. Não uso corretivo. Não uso corretivo. Pronto, e é isso. Entendeu? Tem dias que sai muito top. Tem dia que eu olho e não gosto. Tipo, hoje. Tipo, não gostei, sabe? Mas é assim mesmo, entendeu? Tipo, há dias e dias, gente. Há dias que você se acha incrível. Aí, pra finalizar, eu estou usando delineado. Eu estava fazendo... Ultimamente, eu estava fazendo com o pincel. Que é de qual, gente? Eu nem sei mais. Já saiu aqui. Eu não sei mesmo qual marca é. Mas é muito bonzinho, porque ele é chanfradinho assim, ó. Aí, eu pego só aqui, ó. E, tchururu. Só pra encher agora. Gosto assim, bem simples, bem... E é isso aí, gente. Não tem segredo, não. Acabou, gente. Entendeu? É isso aí. Ficou bom pra você? Bom, gente. Acabei de gravar vídeo. Coloquei meu pijama novamente. Já, já começo a editar. Por enquanto, eu quero aproveitar o restinho da live da Pan Gonçalves. Porque já é 9h50 e pouco. Acho que já vai acabar, gente. Provavelmente. Mas eu quero ler pelo menos uma das métodas de hoje. Hoje tem Orgulho e Preconceito. Hoje tem Para Ser Felipe Com Amor. E hoje tem Cidade de Vidro. Então, antes de começar, eu quero falar pra vocês das minhas leituras do início do mês. Eu nem contei, né? Começando aí em janeiro, eu peguei o primeiro livro, que foi O Mágico de Oz. Gente, perfeito. Gente, maravilhoso. Maravilhoso demais. E assim, muito apaixonada. Definitivamente foi o melhor livro que eu peguei pra iniciar o ano. Porque, gente, o céu, que coisa maravilhosa. O livro é incrível. Quando você já lê atualmente, você pega algumas frases assim que faz sentido. Quando criança, a gente nem pensa nessas frases. Foi a melhor coisa, né? Aproveitei a maratona level up. Terminei ele no mesmo dia e no mesmo dia eu peguei o segundo de Desventura em Série. Foi quando começou a maratona, começou as lives. Eu participei da primeira live. Então, já peguei ele e terminei no mesmo dia também. Dois livros finíssimos. Acho que foi 300 páginas, dando os dois. Ou menos, não lembro muito bem. Terminei. Depois, eu passei por outro livro que foi o quê? Corte de Nerva e Fúria. Falei pra vocês que não havia finalizado. Faltava mais da metade do livro pra finalizar. E acabei finalizando. Gente, maravilhoso, entendeu? O tombo veio. Morri de ódio daquele personagem. Que eu achei que seria perfeito. Mas não é. E assim, foi uma leitura maravilhosa. O livro é incrível, gente. Que maravilhoso aquele livro. Realmente, aquele capítulo que vocês tanto falam, né? Céu. Menino do céu. Passado. E assim, gente. A gente só ama aquela tropinha, entendeu? Do Cássia, do Azriel e do Riz. E a gente só ama, gente, aquela turminha. Ai, gente. Meu Deus. A gente se apega, né? Quando eu terminei, eu fiquei chateada. Porque a gente se apega demais. Em seguida, eu já fui pra Corte de Asas e Ruínas. E assim, me apaixonei. Que livro maravilhoso. Eu amei demais. Eu não sei dizer pra vocês se eu amo mais Corte de Névoa ou se eu amo mais Corte de Asas e Ruínas. Asas e Ruínas é uma coisa, assim, que tem mais atividade ali. Tem guerra. Tem tudo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. E eu finalizei também. Decidi finalizar um livro que já estava no finalzinho. Que é de um ALC. Já havia lido. Então, ah, vamos terminar logo, né? Que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu terminei logo na primeira semana. Foi maravilhoso. Gente, meu Deus. Como assim? A gente se sente em Hogwarts, entendeu? Dos detalhes. As crianças são uns amores. Ai, gente. As crianças, Hermione, o Rony, o Harry. Você sente que são uns pitititinhos, entendeu? Você aprende a amar. Você sente tão bem lendo. A única coisa que eu não gostei foi que a edição que eu estou lendo, que é aquele do Castelinho, a letra é minúscula. Gente, meu Deus. Olha que inferno aquelas letras. Eu recomendo só pra ficar bonitinho na estante mesmo. Mas eu não recomendo você comprar pra ler. Dá errado, entendeu? Sua vista fica pior. Você fica estressado com aquelas folhas lotadas. Palavras pequenas. Então, eu recomendo. Terminei aí do sábado pra segunda-feira Harry Potter. E, assim, amei. Entendeu? Amei. Estamos na segunda semana. Ainda não finalizei nenhum. Mas porque estamos lendo vários ao mesmo tempo. No início da semana teve a maratona, né, gente? Pra incentivar. Mas essa semana agora eu tô bem calma. Tô com as minhas metas, né? Aquela coisa calma. Calma. Li o Estranho Sonhador amanhã. Eu acho que volto pra Estranho Sonhador novamente. Eu não estou seguindo certinho as metas do grupo de Mais Fantasia lá do Instagram. Do Telegram também. Mas eu estou conseguindo por semana. Então, tudo ok. O Estranho Sonhador eu estou achando o quê? Estou achando bem ok o Estranho Sonhador. É algo totalmente fora da minha zona. Porque eu nunca li uma história parecida. Mas falam que depois melhora muito. Que você não larga mais. Então eu estou esperando esse momento. Gente, também terminei Cidade de Cinzas essa semana. Ah, eu sou muito esquecida, né? Terminei Cidade de Cinzas. Gostei muito, né? Tem aquela coisa do Jace e da Clary. Aquela confusão de tipo, meu Deus, nós podemos ficar juntos. Tem uns momentos finais ali que a gente já fica agoniado. Porque em duas vezes a verdade quase é revelada. E é interrompida. Então eu já estou indo diretamente para Cidade de Vidro. Ele é um pouquinho mais espessinho do que o anterior. Mas irei ler hoje a meta. E é isso. Para Sair e Filipe com Amor, já falei para vocês que estou amando muito. É Os Bridgitons. Alguns livros, obviamente, eu gosto mais do que os outros. Mas, perfeito. Aqui é a história da Eloise. Ela troca cartas com um viúvo. Que tem dois filhos. Daí ele faz uma proposta para ela. E ela aceita. Meio que assim, sem avisar. Acaba conhecendo ele de um modo bem desajeitado. Conhece os filhos dele, que são duas festinhas. Que começam a fazer algumas coisas assim, para estragar a vida dela. Estou brincando, gente. Mas começam a fazer aquelas coisas de criança que não gostam de uma pessoa, entendeu? Pois é, mas estou amando muito. Eles vão rolando aquela coisa dos sentimentos já, entendeu? Amando muito. E é isso aí. A Pant está falando aqui antes de começar o primeiro Spring. Começa daqui a nove minutos. E hoje eu vou fazer o quê? Nada. Vou só esperar mesmo. Ver aqui o que ela está falando. Está conversando. E é isso aí. Uma pausa para falar para vocês que o Zorichiraz está na Prime Video, gente. Meu Deus. Não estou assistindo de novo não, né? E estou assim, meu Deus, passada, chocada. Nunca vi. Bom dia, gente. Hoje é 16, são 7h20 e alguma coisa. Bom, hoje eu não vou ler muito. Eu só vou ler um pouquinho da nuvem. Lá para as 8 horas da noite. Só é a meta de hoje. Porque eu vou fazer algumas coisas. Amanhã é o Enem. Então eu estarei ocupada. Porém, quero aproveitar agora de manhã para ler para a Santa Filipe como em Cidade de Vidro, né? Talvez até terminar. Então, deixa eu abrir com vocês esses presentes que chegaram aqui em casa. Na verdade, chegaram faz tempo. Só que eu deixei ali isolado para mostrar em vlog, né? Vou abrir primeiro esse daqui. Esse daqui foi do Bronco. Durante a Maratona Level Up, ele mandou livro para todo mundo. E eu fiquei assim, gente do céu, patrocinando, meninas. Eu já sei o que é. E eu vou mostrar para vocês. Infelizmente, foi um livro que eu já tenho num box. Mas tudo bem, vou ficar com o livro. E vou pegar o do box. Se não for do tamanho diferente. E sortear para vocês. Mas desde já, muito obrigada, Bronco. O nome dele é Tiago Henrique. Muito obrigada, Tiago. Do céu. Ai, deixa eu tirar aqui, ó. Dá um aplicativo, tirar essas caixas. Olha, gente. Viu até bem embalado. Um presentinho, gente. Até embrulhado, pelo amor de Deus. Um pequeno presente para aquecer seu coração. Agradecer pela Maratona Level Up. E desejar 2021, cheio de paz. De Tiago do Branco com poesia. Ai, meu Deus, Tiago. Muito obrigada, muito obrigada. Vou até aguardar para colocar no livro. Um feliz 2021 para você, Tiago. Que esse ano possa ser um ano de realizações para você e para a sua família. Ó. Um verão na Itália. Muito obrigada, Bronco. Eu amei. Amei também a Maratona. Foi incrível. Espero que você tenha aproveitado bastante para ler vários livros. E é isso aí. Estamos juntos. O próximo é da Mayara Nascimento, gente. Quem não conhece, ela é uma escritora, tá? Ela publicou o seu primeiro livro. Acho que foi o primeiro livro que ela publicou. Se eu estiver errada, Mayara, comenta aqui embaixo se você estiver vendo esse vídeo. Mas, enfim, gente. Eu comprei o e-book. Deu até alguns problemas porque eu tenho que formatar ele para o meu Kindle. Mas, enfim, depois eu faço isso. Mas já que eu ganhei também o físico, né, gente? Meu Deus do céu. E eu estou muito curiosa para ler a história dela. Se chama Sonho de Liberdade. Se eu não me engano. Ó. Ai, gente. Ela embalou tão bem. Olha só. Menino do céu. Gente, incrível ela, né? Embalou tão certinho. Tcharam. Olha, gente. Sonho de Liberdade. É o primeiro livro, tá? Acho que é de uma trilogia. Ou de uma série. Não sabemos. Se Mayara tiver a vontade de escrever mais, a trilogia vai virar uma série. Então, olha, gente. Que capa linda. Em mesmo a sociedade construída na base da escravidão, temos a família Beahuá. Eu acho que é assim. Beuahá. 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 Eu acho assim, gente. Que, com o seu novo duque, optam por mudar os rumos do futuro de suas terras. Assim, em uma quantidade limitada de terras brasileiras, os escravos receberam suas cartas de alforria. Mariana, como recém-mulher livre, acaba sendo acolhida pela família, tornando-se uma protegida e tratada de forma igualitária à duquesa e sua filha. Gente, isso aqui já vai dar merda, entendeu? Tô sentindo. Por razões financeiras, outras mudanças acabam acontecendo na vida dessa jovem. O deslocamento da família para a Inglaterra. Na conturbação entre o enquadramento a esse novo padrão de vida, renegando tudo o que sempre foi obrigado a fazer. E também a convivência com o julgamento constante de pessoas desinformadas. Mariana acaba encontrando um homem que aparente está disposto a fazer tudo o que pode para fazê-la feliz. Mas será que tudo o que ele quer oferecer é suficiente para ela? Dois marcadores de página. Mariana se sentia encantada e em alguns momentos acreditava que era amor, mas ela evitava pensar nisso, pois acabava desencadeando uma série de sentimentos. Gente, maravilhoso. A diagramação é assim. É um pouquinho pequenininha, né? Mas acredito que se a história é top, como eu falo para... Ai, meu Deus! Peraí, deixa eu falar primeiro. Mas acredito que quando a história é boa e te prende, você nem percebe, né? Tem o tom amarelado, para mim já está ótimo. Gente, ela escreveu para mim! Meu Deus! Ai! Ai, que sua leitura seja aproveitosa, que seus momentos juntos de Mariana se mostrem reveladores de vários aprendizados. Obrigada pelo apoio e também pela oportunidade que seu caminho seja repleto de luz e sucesso. Maiara nascimento. Ai, gente, ela é linda, meu Deus! Logo quando eu estava no início do canal, ela falou para mim que estava terminando o livro, que queria que eu lesse. E eu, claro que eu aceitei, com certeza! Eu prometi a ela que iria ler. E Maiara, aqui está, menina! Nas minhas mãos, vou ler sim! Eu acho que agora, em fevereiro, não quero saber, eu quero ler. Se vocês quiserem adquirir, adquirir, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo e também o link da loja, tá? E, assim, se preparem para os próximos vlogs, porque eu falarei aqui sobre ele, eu mostrei lendo. E, gente, eu estou muito ansiosa agora para ler, pelo amor de Deus! Eu tenho que me segurar para não passar as minhas leituras agora de janeiro. Preciso terminar. Mas, muito obrigada, Maiara! Que esse livro seja a porta do seu sucesso imenso. E, assim, louquei só para ler. Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Como eu falei para vocês, hoje é um dia que eu só lerei A Nuvem, porém, vou aproveitar para fazer mais minhas leituras. Talvez terminar para Seri Filipe com amor, quem sabe? Acho que, se o tempo se multiplicar, isso vai acontecer. Parte do livro Orgulho e Preconceito. Aí, a irmã da Elizabeth chega para ela e fala Lizzie, acho que eu nunca contei a você a história do meu casamento. Você não estava presente quando contei tudo à mamãe e às outras? Não está curiosa para saber como foi? Ai, Lizzie. Não mesmo. Ai, acho que quanto menos falamos no assunto, melhor. Na vida, sou a Elizabeth. Oi, gente. Bom dia. Hoje é 18 de janeiro. 9 horas da manhã e eu vim atualizar esse vlog. Ontem foi 17. Eu não pude aparecer por aqui para atualizar mais nada. Eu só estou atualizando o mínimo mesmo de leituras e tal. E hoje, gente, hoje eu tenho metas de leituras para cumprir, entendeu? Eu não quero ficar atrasada. Estou até olhando aqui as metas que eu tenho para hoje. Cidade de Vidro e Um Estranho Sonhador. Finalmente, estou pegando O Estranho Sonhador novamente. Hoje eu tenho 200 páginas para ler Do Estranho Sonhador. Meu Deus. E 100 páginas de Cidade de Vidro. Então, já gravei o vídeo que sairá hoje. Já gravei o início do vídeo que vai sair quarta-feira e estou terminando de editar o vídeo que vai sair sexta. Nossa, essa semana aqui está muito produtiva, hein? Que dê certo, pelo amor de Deus, né, gente? Três vídeos nessa semana. E é isso aí. Agora vou editar o vídeo de hoje, né? Logo cedo para renderizar logo cedo para o YouTube. Pelo amor de Deus, que o YouTube tem dessas? Entendeu? É 4 horas da tarde quando eu mando um vídeo para o YouTube achando que vou soltar às 7 horas da noite e acaba que não tem vídeo na sexta-feira, acaba postando no sábado ou não tem na terça e acaba postando na quarta porque o YouTube passa mais de 4 horas, gente, para enviar um vídeo meu de 10 minutinhos, às vezes menos, sabe? Então, quero ver se isso vai acontecer hoje. Quero ver. Oi, gente. Vindo aqui para atualizar esse vlog no mesmo dia. Olha só que milagre. E eu quero dizer para vocês que eu terminei agora o orgulho e preconceito. Eu tenho umas boas folhas assim para ler que estava atrasada que acabei não tendo como ler e, enfim, eu estava ocupada. Finalizei. E, gente... Favoritadíssimo 5 estrelas. Meu Deus, eu estou apaixonada. Como assim? Eu não havia gostado antes. E, não, gente, sério. Há um momento certo para você ler cada livro, tá? Se você não gostou de um livro de cara, primeira vez, tenta uma segunda vez, uma terceira, mas não desiste quando todos falam que é bom. Às vezes, realmente, é a sua experiência naquele momento que não está sendo tão legal. Há um momento certo, gente. Então, assim, olha, favoritadíssimo. Para quem nem terminou da primeira vez, agora está favoritado. Então, tipo... E, assim, gente, tudo para mim. E, como pensar assim, não, eu não comecei a se dar de vidro em Um Estranho Sonhador. Então, vou correr agora atrás de prejuízo. Meu Deus! Eu não posso, gente, não posso deixar de ler. Dá uma agilizada nessa leitura. Mas, qualquer coisa, eu deixo para mês que vem, tá? Porque não era um livro planejado para esse mês. Acabei colocando em amostrada. Mas, eu vou tentar terminar. E eu quero ler muito Cidade de Vidro, porque eu estou amando muito essa leitura, assim. Chuchu, beleza, gente. Está muito bom. Para a Sarah Filipe com Amor, tenho que terminar. Falta pouquíssimas páginas e, assim, apaixonada. E, assim, não vejo a hora, gente, terminar essas leituras. Meu Deus do céu! Eu não aguento mais. Temos fé que iremos terminar. E... E chegou aqui em casa mais duas encomendas da Amazon e foram comprinhas. As primeiras comprinhas que eu fiz esse ano de livro. E, realmente, porque um livro estava em falta. Eu comprei o segundo e o terceiro no ano passado. Só que o primeiro estava em falta. Como é que eu vou ler, gente? Mas, eu queria muito Uma Chama Entre as Cinzas da Sabata Ri. E, agora, eu vou começar essa trilogia. Estou muito empolgada. O pessoal fala muito bem desses livros e, finalmente, voltou ao estoque. Né? Então, agora, eu posso iniciar essa série. Eu acho que mês que vem eu pego já o primeiro para ler. Deixa eu abrir aqui, né? Para ver se está tudo ok com as letras, com as folhas. É, aparentemente, está tudo ok, gente. Finalmente, então, Uma Chama Entre as Cinzas. Posso começar as minhas leituras? Meu Deus! Amém, né? O próximo livro que veio foi Incendeia-me, que é o terceiro de Estilhaça-me. Eu acabei pegando o segundo e o terceiro. Por enquanto, eu quero só ler o primeiro, o segundo e o terceiro, porque era uma trilogia e se tornou uma série, né? E eu li um pouquinho do primeiro, mês passado, né? Em dezembro. E eu acabei já gostando muito. Então, quando eu pegar essa história, eu quero ler um atrás do outro, porque eu percebi que ler um, passar meses e ler outro, não dá certo para mim. Pelo menos, todo mês, eu tenho que pegar um livro daquela série para eu terminar direitinho. e aqui está o segundo, que é Libertame. Acho incrível essas capas, gente, de olho. Deixa eu tirar os plásticos. Gente, que cheirinho bom. Meu Deus! Tá me lembrando, sabe o quê? Bolo de laranja. Meu Deus! Tô falando sério! Ai, meu Deus, que cheiro bom. Gente, é um cheiro de folha, de página, que me lembrou do nada bolo de laranja. Eu acho que é porque eu gosto muito de bolo de laranja, gente, aí com livro. Cheiro de livro, cheiro de coisa boa! Enfim, olha, as letras são ótimas, ele vai ser um livro bem rápido. Cheiro bom. Olha, esse aqui não tem. Esse aqui não tem, mas esse daqui tem bolo de laranja. Ai, vai entender, né? E eu espero gostar bastante. Eu quero terminar tanta série, gente. Eu tô tão empenhada pra terminar séries e eu amo ler séries, sério. Eu tô muito acostumada a ler séries e, assim, eu tô até tendo dificuldade pra ler um livro único, vocês acreditam? Por causa das séries, porque eu tô amando e por mim tudo bem. Continuo nessa. Irei voltar às minhas leituras. Vou pegar Um Estranho Sonhador, ler um pouco. Não, acho que vou deixar O Estranho Sonhador pra segunda opção, já que ele não fazia a parte da minha tibia, então vou pegar Cidade Vitro. E é isso aí. Oi, gente. Bom dia. Tô realizando esse vlog dia 22 de janeiro. São 11h alguma coisa da manhã e a parte da manhã eu passei editando o vlog, né? Na verdade, esse vlog que eu quero que saia agora, essa semana ainda. E quero dar uma atualizada, né? Faz, o quê? Uns três dias que eu não atualizei esse vlog? Pois bem, gente. Ontem eu não consegui fazer nada, só passando ódio com esse editor. Mudei de editor, agora vim pro Vegas no notebook. E, assim, só passando raiva, entendeu? Então ontem eu li um parágrafo, um parágrafo. Refiz as minhas metas, e decidi tirar Um Estranho Sonhador da minha TVA desse mês. Por quê? Porque foi um livro que eu coloquei, sabe? Eu adicionei a mais. E ele tava atrasando todas as minhas leituras, então eu falei assim, ah, ah, vai ficar pra mês que vem. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar com o grupo final e tudo mais. Mas é isso aí, gente. Acontece. Eu não vou atrasar minhas leituras que eu quero realmente ler pra ler o livro, assim, só porque todo mundo tá lendo junto. Ai, deixa eu atualizar pra vocês, gente do céu. Deixa eu falar mais. Naquele dia eu falei que terminei O Cúlio e Preconceito e eu amei demais os personagens. Foi o primeiro romance, assim, que não tem nada de rota, nada de beijo, nada de abraço, nada de nada. E me prendeu até o final. E eu fiquei chocada. Amei. Dei quatro estrelas e meia. E quero favoritar. Quando eu logar no notebook, eu vou favoritar, porque eu amei demais. E, assim, muito bom. Eu não sei porque eu não tinha gostado antes, né, como eu já falei. Ó, finalizei para Sari Filipe com a moda Julia Quinn. É o volume 5 dos Bridgitons. E, gente, amei demais. É, não é um livro que é igual, tipo, o segundo e o terceiro livro pra mim. Mas, eu decidi dar quatro estrelas e meia porque eu amei muito. Eu acho que é porque eu amo o personagem da Eloise. Eu amei a pegada das crianças ali. Volta e meia, eu estava rindo de alguma coisa. Os irmãos Bridgitons ali também, fazendo aquela graça. Amei o final, gente. Surpreendente, assim, a revelação. Fiquei com o coraçãozinho nas mãos. E eu amei o fato de ser cartas. O fato daquelas cartas e um envia pro outro o final ali, ó. Eu amei demais. E agora, o próximo livro que eu lerei é da Francesca, né? Não hoje, mas próximo mês. Eu espero gostar porque realmente é uma personagem que sempre está ausente, né? A gente não sabe de nada, só ver os personagens se referindo a ela de alguma forma, de alguma maneira. Mas ela está ali, sumida. Eu espero gostar dela. Estou um pouquinho curiosa pra saber como é a personalidade dela, como é que ela lida com as coisas. Mas estou apreensiva porque, como eu falei, é uma personagem que não está ali nas histórias. Eu não sei muito bem, assim, se vai ser legal. Vamos ver nos próximos capítulos do mês que vem. Ah, sim. Antes que eu me esqueça, terminei estudar de vidro também. Acho que faz três dias. Eu não me lembro. Faz dois dias? Não sei. Mas ontem eu atualizei todo o meu Scooby, então coloquei lá as notas. Gente, pra falar a verdade, eu não sei muito bem lidar com Scooby porque tem tantos livros que eu li e que eu não lembro, entendeu? Como é que funciona? A gente adiciona livro lá que tem na biblioteca, na estante. Não funciona muito bem pra mim, mas quando eu puder estaria atualizando por lá. Cidade de Vidro, gente, perfeito, maravilhoso. Meu Deus, eu amei a relação ali dos dois. Meu Deus, geralmente a verdade veio à tona o que todo mundo esperou, entendeu? Gente, muito bom. É um absurdo a série ser do jeito que é. Esse livro é muito bom, muito bom. Gente, tão, tão diferente. Tantas coisas, meu Deus, que tiraram da série, ignoraram, que enfrentaram. Eu amei que mudou um pouquinho a relação do Simon com a Clary porque era Simon direto nos pés de Clary. E dessa vez não, e dessa vez ele decide que não quer estar arrastando, não quer estar empatando nada, não dá bem. Né? Tem aquela coisa do Jonathan, dos dois Jonathas, que um é Jonathan, enfim, muito bom. Gente, tudo acontece de forma tão diferente da série que parece que eu tô lendo outra coisa. De verdade, muito bom. Favoritadíssimo, cinco estrelas. Eu amei demais. Estou muito ansiosa agora pra Anjo Mecânico. Estou muito ansiosa pra ver o final desse livro. Gente, meu Deus. Eu acho que eu vou sentir falta quando eu terminar essa série porque eu estava tentando ler outros livros e minha mente só estava em instrumentos mortais. Gente, amei. Amei demais. E agora, né, hoje eu começarei Princesa das Cinzas. Eu tenho metade dele pra terminar. Fora ele, eu tenho três pra terminar ainda no mês. E alguns ali, sabe, que eu coloco assim se der pra ler mais. Já vão mandar esse vídeo pro computador pra editar já e terminar. E é isso aí. Vocês só verão eu lendo mais esse livro no próximo vlog, tá? Porque eu estou chegando ao final. Comenta aqui embaixo quais livros que você está finalizando aí, gente, essa semana. Quais livros que você já leu esse ano, se teve algum que você já favoritou, porque eu já tive, né? Vocês viram aí no Scooby. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da minha leitura, das minhas idas e vindas pra atualizar esse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos. Continua.